Oi galera, então, hoje eu vim aqui, até aqui, fazer um vídeo diferente. Antes de eu fazer esse vídeo, hoje eu digo que é, meu amor? Hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores. Ó, parabéns professores, viu? Mesmo trabalhando às instâncias, nessa epidemia, tá dando conta do recado, beleza? Tá fazendo aula online aí, tá indo aí, tá belezinha. Parabéns professor! Então, o meu objetivo aqui é sobre a eleição para prefeito e vereador. Eu não tô conseguindo ter acesso aos candidatos. A gente não tem acesso ao programa de governo, deles, meu deles. Só tem papelzinho jogado numa porta. Bote-me, bote-me. Como nós vamos encontrar um cara segundo o salto? O salto é a ideia deles, né? O que tem o que fazer para o nosso município? A gente quer encontrar um cara, para o nosso município, para cuidar da saúde, para cuidar da segurança, para cuidar do transporte, para a gente não se comprometer, vai juntando, meu amor. Vai lembrando de mais coisas que não é que precisa. O que mais não é que precisa? E também, quando você for no médico lá, no posto de saúde, marca o exame lá, no enfrente daquela, vai, tá aquela fila. Às vezes, a gente não chega em sua vence, você não consegue ser o seu resultado. Aí, se você vai lá, o médico é para 15 dias ou mais, certo? É isso que o prefeito assume, cuide do povo. É o povo mais simples. Porque aquele que tem dinheiro, não precisa de saúde pública. Ele vai lá e paga. Agora, aqueles que não tem, que tem trabalhado, que só dá para comer só o que ganha, esse precisa do governo, um transporte melhor, certo? Uma saúde melhor, uma segurança, porque ele mora mais na periferia. É isso que elege, prefeito. Beleza? É, então, é, o prefeito aqui, é o prefeito, não quer aquele prefeito que cuida da cidade, que deixa a cidade bonita, deixa lutar mata, os terrenos baldios, o povo deixa cobrar, fazer cobrar, para não deixar a cidade virar uma mata, né? Só mata o bicho. É isso. Então, é, o cuidado das escolas. Então, olha, para você ver. Aí, para vocês verem, ó, cuidado com esses professores, no momento que trabalham, que tem as crianças para cuidar, né? Beleza? Então, galera, se você está de acordo comigo, nesse mesmo pensamento, que você não está conseguindo encontrar o seu candidato, se o seu prefeito está fazendo isso, já está cuidando da saúde, está cuidando da educação, está cuidando da segurança, você está sentindo seguro com o prefeito seu, com a sua cidade, está cuidando da limpa na cidade, está repinando, está pintando as faixas, está sinalizando o direito para você andar na cidade curtinho, se ele está fazendo isso, não pode confiança, né? Agora, se ele vier fazendo isso, é uma chance, um único que eu tenho, para você conseguir o seu, se eu achar o seu candidato, até agora, depois de início. É, tentar ter... É, então, é isso aí, galera. Então, se vocês, vocês comentem aí, me ajudem também. Comente aí, para nós, para nós ficar trocando ideias, comento que eu também comento embaixo também o seu comentário para você, me ajudar a ajudar, para a gente ver se não consegue encontrar aquele cara, aquele cara, que vai fazer diferença na sua cidade, aquele prefeito, aquele vereador, que vai fazer diferença, é esse cara que nós queremos encontrar. Até agora, eu não sei quem é esse cara. Aí, você aí, se já não escolheu o seu, se inscreve no canal aí, e também comente aí, fala assim, eu já escolhi o meu, Bahia, eu já escolhi o meu. Eu falo, parabéns, se já escolheu o seu, que eu também estou procurando o meu. Beleza? Então, estamos juntos? Vamos escolher o melhor, aquele cara que cuidar da nossa cidade, vamos escolher aquele cara que cuidar, para trabalhar na câmara, para poder ajudar o prefeito, eu fazer alguma coisa, provando leis, com a lei de boa. Vamos tentar acertar dessa vez? Vamos! Vamos juntos? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, comente aí, e se você gostou, desse papo, fala pra nós, fala mais, ver mais coisas sobre você aí, beleza? é levão, escreva aí, comente, que isso que nós queremos. Uma cidade bacana, um município, bem de amistado, sem, 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 sem judiar do povo, né? Porque nós precisamos, já estamos, já temos muito sofrido, já teve essa epidemia, que acabou, com um agente, quase. Tomara que nós acerte, dessa vez, o nosso vereador, o nosso prefeito, que, que Deus abençoe, o nosso Brasil, o nosso município, beleza? Até o próximo vídeo, se quiser. Então, e aí, vamos votar? Vamos escolher? Se a senão, quem vai ter que votar, é branco? Pago lá o voto, que você não sabe quem votar. Você não achou aquele cara? Vai tomar, que nós não sega, até lá, dia 15, então eu consigo, Eu estou torcendo, o que eu quero achar, o meu prefeito, o meu vereador, para me ter orgulho dele, para me acompanhar ele, seguir, se ele fizer coisa errada, não faz coleção, ele vinha para a minha casa, falar para ele, quando vamos votar você, você não fez, não fez o seu proveitão, né? É a vez, agora é a nossa vez, vamos escolher, escrever, escrever bem, gente, aquele cara que vai resolver, beleza? Até o meu desejo, fui galera!